Neste vídeo falarei sobre Maquiel Bakuni, que foi um grande anarquista e viajante. Viajante porque ele atuou tanto na Rússia, como na Itália, como na França. Ele vem de uma tradição insurrecionalista da Rússia, conhecida como aquela que quase conseguiu derrubar um Kizar, ou quem sabe conseguiu derrubar um, mas disso veremos depois. O fato é, ele já tinha essas experiências de insurrecionalistas e de fazer greve. Ele também vai viajar para a Itália, onde ele vai fazer vários agitadores naquela época, que vão ter ideias influenciadas de Bakuni. Inclusive muitos desses italianos que vão para o Brasil vão ser influenciados com Bakuni. Agora, voltando para a França, onde ele teve uma grande atuação ao lado de Proudhon, na AIT, que é a Associação Internacional dos Trabalhadores, ele desenvolve um anarquismo através das greves e dos boicotes e também das exigências trabalhistas. A partir daí, Bakuni vai lançar suas obras e se contrapor a Proudhon. As suas duas principais obras são Estatismo e Anarquia, e a outra se chama O Deus e o Estado. Em ambas as obras, ele vai criticar o Estado como agente social que só detém monopólios, e como agente de dominador. Na obra Deus e o Estado, ele ainda será mais profundo na parte da religião, como aliada ao Estado, fazendo ela ficar na manutenção do status quo, seja lá qual for, até mesmo as religiões positivistas de Hegel mais tarde, e também da França também, em que vai adotar essa postura, até mesmo postura mais racionalista, pois era uma forma de fazer um Estado divino e constitucional positivista. Ele vai criticar tanto a forma antiga teológica de legitimar esse Estado, quanto essa atual, mas positivista, na sua grande obra. E ele vai falar da autonomia do próprio ser, que pode ser autônomo a qualquer tipo de autoridade. Ele fala isso a qualquer tipo de autoridade, até mesmo a autoridades mais divinas, por isso que ele criticava bastante a religião. Inclusive, uma das suas teses é sobre materialismo. Aliás, ele era um materialista e que criticava os idealistas. No seu materialismo, ele falava que as condições do indivíduo eram influenciadas pelas condições materiais. E o idealismo, ele se alimenta da miséria para poder se sobressair nas condições materiais. Além disso, continuando agora a trajetória de Bakunin, Bakunin às vezes se metia em algumas brigas de barra, mas nada que atrapalhasse. Mas ele, além de ativista político, era escritor. E ele vai atuar na AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores, juntos com Proudhon. A partir daí, constituindo suas ideias anarquistas. A gente pode resumir. Bakunin tem um grande arsenal teórico e sociológico também nas suas teorias. Mas a gente pode resumir aqui em três elementos centrais que podem ser suas ideias. A primeira ideia de Bakunin, que a gente pode pegar, que se destaca, essas três ideias que eu estou falando são ideias próprias do Bakunin, entendeu? Que ele se inspirou no de outros autores, mas ele conseguiu desenvolver por ele mesmo. Essas ideias também fazem parte da sua obra. A grande primeira ideia do Bakunin é a ideia de socialista libertário. O que seria um socialista libertário, segundo Bakunin? Seria o oposto do socialista autoritário. Segundo Bakunin, os socialistas autoritários eram marxistas, pois eles acreditavam numa etapa onde existia uma existência do Estado. E Bakunin vai criticar severamente isso. Para Bakunin, uma verdadeira revolução, ela tinha que ser independente do Estado e do capital, os dois grandes agentes de manipulação. Além dessa ideia de socialista libertário, que o termo libertário vai se tornar praticamente sinônimo de anarquista, a gente também tem outras ideias do Bakunin, como a ideia de anarquismo social versus anarquismo econômico. Esses dois conceitos são bem bastante importantes para entender o conceito de Bakunin e não confundir como muitos confundem anarquismo com neoliberalismo. Longe disso. A questão é independente dos órgãos públicos e privados. Mas vamos à questão, o que seria o anarquismo social? O anarquismo social seria o anarquismo vindo da própria sociedade. E como a maioria da sociedade tem essa exploração pelos que detêm meios de capital, é através desse sociológico, esse anarquismo sociológico, que se vai à revolução através dos sindicatos e tal. Através quando o trabalhador reivindica seus interesses perante os patrões. Assim ele tem uma ascensão social até a derrubada do Estado. Agora, o anarquismo econômico seria o oposto, pois no anarquismo econômico a gente tem a autonomia de quem tem maior poder econômico. No caso, quem tem maior poder econômico são os burgueses, os donos dos meios de produção. Então, se acontecer um anarquismo econômico, eles vão continuar detendo esse meio e o monopólio da propriedade privada. Essa era uma grande crítica que Bakunin fazia, pois no anarquismo econômico se sobressai aquele que tem a maior capital perante os outros. Por isso, essa é a grande diferença entre anarquismo social e anarquismo econômico, onde o anarquismo social seria a libertação e o anarquismo econômico seria a dominação daqueles que tem o maior poder econômico, pois não há nenhuma regulação e eles podem fazer o que quiser nas suas fábricas. Será que eles detêm esses meios? Bem, Bakunin possui muitas ideias. Esse será apenas o primeiro vídeo de Bakunin. Eu pretendo fazer outros. Bem, por hoje é isso. Até a próxima.